Já está em vigor a lei que reduz a idade mínima para a laqueadura em mulheres e a vasectomia em homens. O SUS realiza os dois procedimentos que agora dispensam o aval do cônjuge. Na primeira semana de março, entrou em vigor a lei que reduz a idade mínima para que a mulher possa fazer uma laqueadura e o homem realizar a vasectomia. A exigência caiu de 25 para 21 anos. A nova lei também define que a decisão de fazer a cirurgia caberá unicamente ao paciente, sem a necessidade de autorização do cônjuge, que antes era exigida. Menores de 21 anos só poderão optar pelos métodos cirúrgicos no caso de já terem dois filhos vivos. A gaúcha Emily tem 22 anos, é solteira e tem um filho. Ela não quer novas gestações. Nem todas querem ter o seu segundo filho, ou algumas nem querem ter o primeiro, não se vem, não tem essa visão materna. Na laqueadura, as trompas são cortadas ou amarradas. A cirurgia dura entre 40 minutos e uma hora e exige internação. Já a vasectomia leva de 15 a 20 minutos, sem internação. O Sistema Único de Saúde já oferece as duas cirurgias de graça. Quem já fez 21 anos e tiver interesse deve procurar uma unidade básica de saúde e entrar na lista de espera. A mulher grávida que quiser fazer a laqueadura junto com a cesariana precisa avisar a unidade básica de saúde 60 dias antes da data provável do parto.